E agora nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas, com a participação especial do Dr. Luiz Antônio Depieri, ortopedista, que fala sobre o pé de atleta, e participação também do infectologista Dr. José Wilson Zangerolami, que vai falar sobre a transmissão do coronavírus. Tirando as suas dúvidas. Tirando as suas dúvidas. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Marcelini, especializado no teste de Covid-19. Olha só essa pergunta que interessante em relação ao Covid-19. Em relação ao Covid, tínhamos uma porcentagem em que a maioria pegaria de forma assintomática e leve, ok? A minoria iria evoluir para a forma grave, sendo que poucos chegariam a óbito. Mas hoje nós estamos vendo e vivendo muitos óbitos de todas as idades. O que mudou? Olha só que pergunta. Seria o descontrole na contaminação ou o fato da variante ser mais grave? Bom dia, Dr. José Wilson. Bom dia, Maíta. É uma satisfação participar do seu programa novamente. Sobre essa questão do maior número de casos graves e maior número de óbitos em jovens nessa segunda onda em relação à primeira onda da pandemia, A explicação, eu acho, que é uma mistura de duas coisas. Em primeiro, uma variante, principalmente a variante de Manaus, que é uma variante mais agressiva e mais contaminante. Essa variante tem uma carga viral mais alta, ela agride o pulmão mais rapidamente. E uma segunda explicação é que, desta feita, não está havendo, como na primeira onda, uma certa contenção dos jovens. Eles realmente foram para a festa, eles foram para o abraço, eles estão confraternizando, estão se expondo. Então, o número de pessoas que estão pegando a doença nessa onda é muito, muito maior do que o número de pessoas que pegou a doença na primeira onda. E quanto mais pessoas pegam a doença, mais casos graves nós vamos ter. E quanto mais casos graves nós vamos ter, mais mortes, infelizmente, nós vamos ter, independentemente da idade. Nunca houve essa questão de que o jovem é invulnerável. Ele é vulnerável, mas se ele se expõe demais, ele tem mais chances de ficar doente, de agravar e de morrer. Mas, então, acho que era essa a resposta. É um prazer participar do teu programa novamente e até a próxima. Obrigada pela participação, doutor José Wilson. Obrigada pela participação, doutor José Wilson.